Bom dia, presidente Otelino, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo do Maranhão. Senhor presidente, vença a tribuna hoje para concluir esse debate que nós tivemos ontem, eu e o deputado Elito, sobre um pronunciamento que eu fiz na terça-feira, decorrente de um pronunciamento que o deputado Elito fez na segunda-feira, e aqui quero colocar o pronunciamento do deputado Elito, da segunda-feira, onde ele diz, ele fala da situação de caos na saúde do estado do Maranhão. Situação caótica da saúde do Maranhão. Eu não sei, deputado Edvaldo Holanda, como é que o estado está na situação caótica e abrindo hospital praticamente todos os meses. Não sei como é que o estado da saúde do Maranhão está na situação caótica, inaugurando serviço inédito no país, como aqui o caso do programa Sorri. Eu não sei como é que esse estado está na situação caótica, investindo com seriedade os recursos na saúde do estado do Maranhão. Abrindo hospital macro-regional, abrindo Sorri, com um programa inédito que é o Força Estadual de Saúde, abrindo, tirando privilégios, instalando a Casa de Apoio Ninar, um programa inédito no país. Que situação de caos é essa? Eu pergunto ao povo que usa a saúde pública do estado do Maranhão. Acontece que muitas vezes, para tentar chamar a atenção da plateia, às vezes as pessoas utilizam até os mais fragilizados. E a situação que me padeceu naquele dia foi essa situação. E fui procurar realmente a história, porque o deputado utiliza, sem nenhum menor pudor, as pessoas para tentar atacar o governo que vem transformando o estado do Maranhão. Por simples falta de atendimento das suas, dos seus pleitos. E decidiu se tornar oposição. Porque o deputado Elito foi eleito com o governador Flávio Dino. Teve até menos voto do que eu, mas graças a uma articulação partidária de companheiros, o deputado hoje é deputado. No grupo do governador Flávio Dino, mas entendeu que suas pleitos individuais e pessoais não estavam atendidos foi para oposição. Direito do deputado aqui não entra nesse questionamento. Mas o que entra aqui, senhores, é a falta de limites do deputado Elito. Ao ponto de deixar um bebê sem o acompanhamento da mãe, para expor a mãe de forma triste, de forma vergonhosa. Porque eu fui no hospital Juvencio Matos, deputado Júnior Verde, e a mãe ainda não tinha chegado para acompanhar a criança, porque estava em companhia do deputado Elito. Não sei desde que horas, porque 4h30 da tarde foi a hora que eu estava no leito e foi a hora que a mãe chegou. Estava lá em companhia da avó. A avó estava lá, porque o deputado Elito tirou a mãe para fazer esse teatro aqui no plenário da Assembleia Legislativa, presidente Otelino. E o que eu saiba, aquele espaço é para galeria de imprensa. Não é para utilizar para fazer teatro aqui de deputado. Porque a senhora estava na galeria de imprensa. Que eu saiba quem tem que ficar ali é jornalista, é blogueiro, é as pessoas da imprensa. Não é para ser utilizado para fazer teatro e palanque aqui para o deputado, para qualquer deputado que seja. Então, presidente, eu venho relatar essa situação. Dizer que hoje, isso no pronunciamento abre aspas do deputado Elito, simplesmente não fazer a crítica pela crítica, ou como de costume, fazer a denúncia. Está um mês padecendo no Juvencio Matos, padecendo porque a máquina está quebrada e não tem como fazer endoscopia. Eu sei que o caso dele é centenas de milhares de maranhenses que recorrem aos hospitais públicos e estaduais. Não é. O caso do garoto é um e um milhão. Foi uma negligência doméstica. A criança engoliu, sabe-se Deus como, só da cáustica. Está lá no Juvencio Matos, sendo bem atendida. Tem uma equipe multiprofissional cuidando da criança. Tem várias crianças no Hospital Juvencio Matos sendo bem atendidas. Conversei com algumas mães. Não existe situação de caos em lugar nenhum. Mas para o teatro do deputado Elito, sempre vai existir. Sempre vai existir. Inclusive, por conta dessa situação da denúncia, da crítica aqui na tribuna, deputado, induziu até a colega deputada Nina Melo ao erro, que é médica, que deu a seguinte declaração. Porque a ingestão de soda cáustica costuma levar a óbito. Verdade. E todo mundo que é médico sabe disso. O secretário de Saúde, embora não seja o médico, eu espero que ele tome a conduta correta e mande a criança fazer onde for que tem esse aparelho para fazer essa endoscopia. Então, gostaria somente de subscrever sua indicação. O aparelho de endoscopia infantil está funcionando regularmente. As crianças estão fazendo a endoscopia. Existem dois aparelhos no Juvencio Matos. Existe um aparelho mais moderno, que é público, é do Estado de verdade. O outro é arrendado de uma médica. Mas que o serviço está funcionando. A outra máquina, uma outra tentativa de fazer uma terceira endoscopia. A criança já tinha feito duas endoscopias. O deputado Elito colocou que a criança nunca tinha feito endoscopia. A criança fez a endoscopia. O caso da criança é delicado. Não merecia estar sendo exposto dessa forma. Mas está sendo bem atendido. Neste exato momento, inclusive, a equipe médica está decidindo se já faz um outro procedimento, que é uma gastrostomia, para ajudar. Porque segundo a mãe, inclusive me falou ontem, que se a criança não tiver gripada, ela consegue se alimentar. E ela está conseguindo se alimentar. Mas por conta dessa toda situação, está fazendo uma nova reanálise, se não faz logo essa cirurgia. Porque o procedimento da conduta médica está correta. Tem um relatório da médica aqui dizendo que a endoscopia digestiva alta foi realizada no dia 9 de novembro. Outro exame foi realizado no dia 11 de novembro, que a sonda conseguiu entrar 11 centímetros. Ou seja, tem todo um prontuário. Foi solicitada, então, a dilatação esofágica. Foi solicitada aparecer para a cirurgia infantil, que avaliou o caso e programou uma gastrostomia para o dia 11 de dezembro. E orientou a realização prévia do trânsito esofágico, que foi realizada em 14 de dezembro. E mostrou livre passagem do contraste para a cavidade estomacal. A gastrostomia foi suspensa porque a criança estava se alimentando por via oral. Foi solicitada, então, dilatação esofágica por via endoscópica. Ou seja, é um outro procedimento. Então, a criança não existe o padecer, não existe a negligência. O que existe é o bem cuidado e o bem trato naquela criança. Como todas as crianças do Juvencio Matos, inclusive, foi colocado aqui pelo deputado Hélito, que a situação atinge milhares e milhares de crianças. Não é, senhores. Todo dia o hospital faz o procedimento. Todo dia tem procedimento no hospital Juvencio Matos. E o que eu subi na tribuna de segunda-feira, de terça, foi que eu tinha certeza que esse serviço estava sendo oferecido, deputado Rogério Cafeteira, como está. Agora, eu lamento muito e muito me entristeço e eu faço um alerta aqui ao povo do Maranhão. Com certeza, por conta de ser um ano eleitoral, mais situações como essa vão aparecer. Mais situações como essa vão aparecer. De deputado aqui querer fazer teatro para tentar colocar uma população inteira contra o governo que está mudando a gestão do Estado do Maranhão, mudando a realidade do povo do Maranhão, principalmente na saúde pública. Vai continuar. E está aqui o relatório. A criança fez endoscopia e continua se alimentando por via oral e a equipe médica está constantemente avaliando o caso. Muito obrigado, senhor presidente.